Direção Fraternidade Humana, Presidência República, socializa a importância da fraternidade humana para estudantes do ensino básico central Los Palos. Acesse a fraternidade humana no Norte até tem, estudantes se lhe presidem até na fraternidade humana, ao fundo inclui o currículo de educação no Norte afirma. O presidente da República se coordena ao governo, onde inclui documentos de fraternidade humana para o currículo de educação. O presidente da República implementa documentos de fraternidade humana e o sistema de educação de Mórnia. O objetivo é a socialização do ensino para estudantes que compreendem o conteúdo do documento de fraternidade humana. O ministério da Educação é o Ministério da Educação, o Hora Snedadão, o Serviço, atua em Sá Harê, o documento de educação de Mórnia, o Sistema Curricular de Educação de Mórnia. O objetivo é a socialização do Conabá, o documento de fraternidade humana. O objetivo é a socialização do Sistema de Educação de Mórnia. O objetivo é o documento de educação de Mórnia. O sistema de educação de Mórnia, o Sistema de Educação de Mórnia, o Sistema de Educação de Mórnia. O Sistema de Educação de Mórnia, o Sistema de Educação de Mórnia, o Sistema de Mórnia, o Sistema de Mórnia. O Sistema de Educação de Mórnia, o Sistema de Educação de Mórnia.